Castelo forte é o nosso Deus Amaro e fortaleza Com seu poder defende os céus Na luta e na fraqueza Nos ver da Satanás Com fúria perdidas Com arte manhas tais E astúcias tão cruéis Que iguais não há na terra A nossa força nada faz Estamos impedidos Mas vosso Deus loucou o caos E sonhos prometidos Perpente-nos Jesus O que venceu na cruz O Senhor nos altos céus E ser do próprio Deus Deuva na batalha Vossa eterna Põe na cruz Que morrestes Vestido Jesus Vem de ti Sangue tal Que me limpa Todo mal Traz as bênçãos Do perdão Do perdão Oso paz e salvação Que morre no coração Eis que venha A morte a trás Nesta vida Tão fugaz Quando eu ao meu lar subir E meu rosto E meu rosto em glória vir Mossa eterna Vem prazer Eu terei Em ti viver Mossa eterna Amém Amém